Eu vou dizer toda a verdade, toda a oração tem sua validade Tem seu valor e faz muito bem Toda a oração com fé Deus ouve Toda a oração com fé Deus ouve Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Pois a palavra de Deus não pode mentir Não pode falhar, foi Ele quem disse Não pode falhar, foi Ele quem disse Que o sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre Toda a oração com fé Deus ouve Toda a oração com fé Deus ouve Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Pois a palavra de Deus Pois a palavra de Deus não pode mentir Não pode falhar, foi Ele quem disse Não pode falhar, foi Ele quem disse Que o sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre Aleluia! Nós somos fruto do milagre Porque sacrificamos no altar do nosso Deus Aleluia! Baixe palma e dá glória pro nosso Deus!